Bom dia, pessoal. Dia 24 de abril de 2023. Olha onde que eu tô. Vim cá filmar aí. Rua Esté. Famosa Rua Esté aqui, perto do Duarte Coutinho. Aí, perto da Rua Siquem aí, ó. Pré do Pitágoras, Jami, à esquerda aí, o Fabinho, né? E essa Rua Siquem aí, ó. Mais pra frente lá, era o Varley. Então, a galera, né, velho? Isso aí não tem nem como falar o nome de todo mundo, não, que com certeza eu vou esquecer, né? Mas aí segue aí, direto aí. Na Rua Esté. Rua Siquem. Aí, voltando aí. O Paulinho da... Da Ipanema. Morava aí embaixo. Ipanema, acho que é Ipanema mesmo, sei lá. Arivaldo aí. Rodrigo, Guimba. Por aí vai. O prédio aí, o Branco, o Dublinha. Encontrei o Branco agora, a gente tá trocando ideia. Essa esquina aí, que era o Barro do Tarcísio. Aí, de azul aí, na frente aí. Grupo que a galera... A maioria da galera estudou, né? Hugo Duarte Coutinho. Lembrança boa, né? Galera vai ver aí, com certeza vai gostar, né? Mudou bastante, né? Não tinha esse galpão, não tinha nada. E essa rua aí? Que atravessa a avenida. Antes da rua, atravessava a avenida ali. Não tinha aquela... Aquela separação, não. Tempo bom, olha lá. O Arthur Bernardes. Subiu o drone aqui. Vamos lá no Arthur Bernardes agora, né? Por causa da fiação aqui. Vamos dar uma ida lá. A rua errou o Jordão, né? Avenida Celinho, José de Sales. Arthur Bernardes, Galera, também estudou aí. Muitos anos atrás aí, quase de frente aí, tinha uns barzinhos e tal. Época muito boa, né? Aí a rua Judite aí. O Judite. Estou alto aí por causa de fiação, né? Não tenho noção de qual altura, então é isso mesmo. Aí no finalzinho da rua aí, O nosso amigo Márcio Sapo. Morava. Aí, ó. A área da feira. A área da feira e a avenida Minas Gerais. E as serinhas e os ediçados encontrando, né? O depósito de Santa Terezinha. Pinguim. E aí, onde começam as torres ali no primeiro prédio? Mas, peraí, vamos. Vamos ali. Rua Macabeus ali. Essa rua aí. Não está passando esse carro. O Chico Despachante morava ali na esquina, ali naquela casa de esquina. Não está passando aqui a moto lá embaixo. Ali é a Avenida Gerasa. Avenida Gerasa. Ali é a parte do bairro Cananzinho. Esquerda. Aí é a Gerasa ali. Aí estão sendo a esquerda. Aí dando uma volta aí. É isso aí. Deixa eu me localizar aqui. É isso mesmo. Arthur Bernardes. Está perto da Avenida Gerasa, mais ou menos. Vamos dar uma voltada aí. Voltar e vamos descer ali. Pelo menos, mais ou menos no início da Rua Estéria ali. Aí, início da Rua Estéria. Acho que aí, essa casa branca. Eu acho que eu morava em Teodorico, se eu não me engano. Eu só vou chutômetro. Nessa rua embaixo eu moro. O Deré, eu lembro. Faz umas festas. Moro Risadinha. Olha aqui, prédio amarelo lá. Esquina contrária dele. Esse prédio branco aí, onde que era o Dallas. Top de linha. Aí eu estou por aí embaixo aí. Vamos de novo. É isso aí. Esse prédio verde aí do Ogrinho, branco. Estava trocando ideia com ele agora há pouco. Essa rua aí. Que tinha o Peri. Lanche na esquina. E agora é o Centro Social Urbano. Que agora é a UPA, né? Centro Social Urbano era top. Top demais. Aí a UPA aí. Passar por cima dela aí. Aí a Avenida Gerasa. E a igreja, né? No Canãozinho. Famosa igreja aí do Canãozinho aí. Bem reformada, né? Aí tem essas rotatórias aí agora. Aí é a UPA. Unidade de pronto atendimento. Aí tinha uma delegacia aí nessa rua aí que dá pra não perir lanche aí, né? Não sei se tem pra estar desativado. Aí a gente vai entrar pra essa rua aí. Isso aí, ó. Mauro morava embaixo aí também, nesse prédio de esquina. Lugar top, né, gente? Aí. Essa rua aí que era a rua do... Bar do Tarcísio, né? Acho que é Tarcísio mesmo. É, eu já tô voltando aí. Aí, ó. Casa do Douglas. Branco. Arivalda ali à direita. Esquina. Rodrigo. Guimba. Por aí vai. Falou. Deu. E aí 5 6 9 10 22